É, nós estamos, abrimos aqui o homenageando as mulheres, o Dia Internacional da Mulher, mas a quantidade de assuntos de feminicídio que chega da nossa região é um negócio para aborrecer a gente. Ó, o Ministério Público ofereceu denúncia à Justiça em desfavor de um homem por homicídio qualificado cometido contra a ex-mulher no Vale do Asco. O caso foi registrado no dia 6 de dezembro de 2012, na cidade de Bugre, e a Gisele chega com detalhes, né? Que informação a gente tem, hein, Gisele, sobre o corpo da vítima, por favor. Nico, o corpo desta mulher, desta jovem mulher de 23 anos, mesmo após 12 anos, nunca foi encontrado. O Ministério Público fez a denúncia acusando o ex-marido dela, o homem de 46 anos de idade, atualmente pela prática do homicídio contra a ex-mulher. Tudo aconteceu, Nico, em janeiro de 2012, na verdade, em dezembro de 2012. Esta mulher, ela foi fortemente agredida pelo ex-companheiro, que não aceitava ali o fim do relacionamento, e foi internada. Durante esta internação, a guarda da criança ficou na mão do pai, e começou uma sequência de confusão, de desavenças entre a mulher e o ex a respeito da guarda da criança e do pagamento de pensão. Certo dia, esta mulher desapareceu. Foi a própria família que sentiu falta desta mulher, e tudo indicava, então, que teria, de acordo com a polícia, que teria sido este ex-marido que, inconformado com tudo, com o fim do relacionamento e com o pagamento da pensão, teria dado o fim à vida dela. Agora, após 12 anos deste crime, o Ministério Público concluiu que o crime foi um homicídio consumado, praticado por homicídio torpe, já que o denunciado matou a vítima, esta jovem de 23 anos, por não aceitar o pagamento da pensão alimentícia ao filho, que ficaria sob a guarda da mãe, e era criado pela avó paterna. Agora, a gente vai acompanhar, Nico, o andamento deste processo, até que, finalmente, este homem possa ser julgado. Eu volto com você. Quer dizer, tem 11 anos este caso. 11 anos. Imagina o drama da família, 11 anos. E não tem notícia do corpo da mulher.